Música Dois prédios, um com três andares e 1.200 metros, mais de 200 colaboradores, 160 clientes e 25 anos de história. Este é o escritório de contabilidade, um dos mais conhecidos em Belo Horizonte, fundado pelo empresário Rogério Noé. A cripta surgiu há 25 anos com o objetivo de levar ao cliente uma solução completamente diferenciada do que todos os escritórios de contabilidade ofereciam na época. Uma oferta de um produto agregado que levasse um valor para a gestão do negócio do cliente. Ao longo dos 25 anos de história, conforme o escritório crescia, o Rogério percebia a necessidade de ter novos serviços. Mas, ao invés de agregar ao local novas atividades, o que é comum nessa área, o empresário decidiu criar novas empresas. Uma forma diferente e pioneira de ampliar os serviços. O surgimento do grupo veio com a análise do cliente, das necessidades do cliente, a expectativa do cliente. A cada vez que a gente percebia uma oportunidade de fazer com que o cliente tivesse um apoio nosso de forma diferencial, nascia, sim, uma oportunidade de surgir novos negócios para dar total condição ao cliente de desenvolver o seu negócio. Para agilizar processos e diminuir custos, a empresa investe em tecnologia. Hoje, apenas 8% dos documentos estão em papéis. O restante está tudo disponível no armazenamento digital. Pensando sempre na tecnologia, no avanço tecnológico do mercado, a gente desenvolveu o nosso portal de assinatura, que visa mais qualidade e agilidade dos processos para os clientes. Com ele, ele consegue assinar o processo eletronicamente, de uma forma segura e totalmente dentro da lei. O escritório foi o primeiro no Brasil a possuir certificação ISO 9001-2015 na atividade contábil. Também foi o primeiro a ser reconhecido pelo Prêmio Mineiro de Qualidade. Atende todo o Brasil e também é a primeira empresa de certificação digital autorizada a trabalhar nos Estados Unidos. Membro de uma importante organização, está presente em 93 países. Dessa forma, consegue atender empresários de exportação, importação e ajudar na abertura de novas bases no exterior. Desde 2011, a Cripton é membro da DFK, uma organização de contadores independentes presente em 93 países. Essa associação possibilita aos nossos clientes uma maior segurança no desenvolvimento de novos negócios no exterior, do ponto de vista fiscal, contábil e societário. O investimento em tecnologia, treinamento de equipe, a certificação ISO, a associação com a DFK, entre outras coisas, fazem a empresa ter prazos e resultados mais seguros. Com a aplicação de toda essa cultura organizacional que a gente consegue entregar ao cliente aquilo que ele necessita e espera e muito mais, nós conseguimos um nível de retenção e satisfação muito grande. Nossos percentuais hoje passam de 88% de satisfação tanto do cliente interno quanto do cliente externo. Legenda Adriana Zanotto